Esse é o Cãozinho Dega, um dos tantos peludos abandonados, maltratados e negligenciados que existem pelas ruas. Nós do Paraíso Superpétito, em conjunto com a ONG Paraíso dos Focinhos, fizemos o resgate dele quase sem vida. Mesmo fraquinho e imóvel, ele abanava o Rabino com esperança de que salvariam ele. E nós salvamos. Ele ainda se recupera, mas está bem melhor agora. Muitos olhariam para ele e desistiriam, mas nós não somos assim. Não aceitamos fazer a eutanásia. Cuidamos dos peludos e acreditamos até o fim. Assim como o Dega, muitos estão por aí, com dor e precisando de abrigo. Você e sua empresa podem ajudar a causa animal e evitar que mais animais sofram. Você pode ajudar nossa ação e fazer parte das marcas engajadas que se importam com a causa animal. Entre em contato para saber como apoiar nossa campanha para resgatar e cuidar de animais abandonados. Patrocine essa ação.